Música 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 E dia eu não come nada a mulher Dona e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Sei viva e dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher Ube ue e dia eu não come nada a mulher Dona e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Ube ue e dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher E dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher Dona e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Sei viva e dia eu não come nada a mulher Sei viva e dia eu não come nada a mulher Tumbe ue e dia eu não come nada a mulher Dona e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Dona e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Dona e pina e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Dona e pina e maripola o irmão Dua e pina e maripola o irmão Ela queira e todo mundo cabelo Ela queira e o irmão E ela queira e todo mundo cabelo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti